Oi manas e manas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês chamem, este é o suposto primeiro vídeo de cada mês, ok? É o vídeo de terminados. Na semana passada eu não consegui trazer, mas hoje eu trago-vos, ok? E estejam prontos para todas as minhas avaliações a cada produto. A verdade é que eu já tinha gravado. Como eu estava a dizer, vou voltar a repetir. O primeiro de terminados é esta máscara aqui de Pestanas da Aura, da Helena Coelho, em parceria com o Guinice Bernice. Eu vou avaliar em 3,5-4. Pelo simples facto de eu comecei a adorar, quando comecei a utilizar, amava esta máscara. Agora, quando terminei de usar, odiava a máscara. A máscara ainda tem máscara, ok? O que aconteceu foi que, eu não sei se foi por causa de um produto que eu usei, eu tenho tido esses descuidados, ok? E tenho feito algumas técnicas para que isso não aconteça, mas literalmente é a máscara que põe aí nas Pestanas em cima e passava para baixo. E ficava um bocadinho esporratado. Não se notava, mas eu não gostava. E é a questão. De resto, eu super amei a máscara. Acho que é uma boa máscara, sem dúvida. Dado os dois efeitos, de extensão e de volume. Portanto, só se procurou uma das duas. Esta é uma máscara ótima para se comprar. É baratuxa, em comparação com as outras máscaras mais caras. Portanto, eu super recomendo. Ok? Se gostam de contestar, isto aconteceu comigo. Não sei se vai acontecer propriamente com vocês. Mas vão, testem e vejam se realmente gostam, se é o vosso tipo ou não. Agora, vou passar uns profundos. Um profundo não está aqui porque ele caiu e partiu-se, ok? Ele era de vidro. Já estava gasto, ok? A embalagem era super cute. Eu não tenho vídeo dos vlogs, nem nada. Mas esse perfume está aí avaliado em 5. Eu não sei qual era a marca, não sei nada, ok? Mas portanto, antes que eu me esquecesse, ok? Tenho agora este, que era uma amostra da Too. Não sei se é assim que se diz. Love Me. Era a marca, não. Ficar o outro ali. Quer dizer, não sei. Acho que isso é tipo o segmento, não sei. Este perfume eu não consegui, literalmente, Eu não guardei, tipo, as amostras sozinhas. Essas daqui até agora, guardei foi os saquinhos, ok? Estava avaliado em 3, porque eu não gostei lá muito, ok? Era um bocadinho difícil para apertar e deitar o perfume, mas do resto o cheirinho era bom, portanto, não havia grandes coisas. Eu utilizei durante pouquíssimos dias, portanto, já sabem que nestas amostras de perfumes, eu nunca posso dizer muito, porque é uma super perfume linda, portanto, não há quase nada para dizer. Agora, venho aqui fazer a avaliação deste corretor, que para mim, acho que o corretor é bom, no entanto, não é minha parede, por isso que estou aqui a falar dele, que é da Dior Forever Skin Correct. Ok, aqui temos, ok? Isto, por isso mesmo, deve ser corretor iluminador, ou agora, quando era mais claro, não sei. A minha cor, esta cor, não é a minha cor, não é? É o 3M, não sei bem se vocês vão conseguir ver, se não, ele é assim, muito claro, mas tipo, muito claro mesmo. Sim, vamos ver, isto não me lava para aplicar, nem como corretor iluminador. É demasiado claro, para mim é zero, não me gostei mesmo nada. Não sei porque raio é que me dão esta cor, nem como corretor iluminador. e estudar, portanto, para mim é mesmo um big não, é zero. Eu agora tenho aqui este lápis, ok, que se não estou em erro, o batom foi nos terminados, nestes, um destes últimos, ok? O lápis nem é mau, mas eu não gostei dele, ok, portanto, para mim, está avaliado com tipo, para aí, um 2, quando não é mau, mas não dá com nada, então, para mim é não, não e não. 2, é a minha avaliação. Trago agora mais um perfume, este foi... Scapers Kids, ok? Eu gostei, ok, eu lembro-me vagamente do cheiro, eu lembro-me um pouco dos cheiros de cada um. Gostei, portanto, vou avaliar em 4, tal como eu já disse, tanto agora, neste vídeo, como em outros vídeos passados. Eu não posso avaliar, eu estou a avaliar o 4 na base do cheiro e da duração, que eu realmente gostei, ok? Mas eu não posso avaliar pessoalmente, porque nunca vai haver um que tenha uma avaliação 5, a não ser aquele que se partiu, porque é exatamente uma amostra, portanto, não dá, né? Agora, tenho então aqui estes dois, ok, eu vou já avaliá-los, eles estão da mesma gama. Eu não gostei nada, nada, nada isto, ok? São eyeshadows metalizadas da Kiko. Tentei utilizá-las, mas não. Elas deitam imenso pó. Deixa eu ver se vocês vão perceber. Estão a ver se o pózinho? Elas não dão muito para espalhar. Elas também não tinham lá muito pózinho. Eu não sei se isto é mesmo assim ou se não, ok? Mas para mim é estranho, e por isso eu vou avaliar isto em 1,5, ok? Eu não gostei mesmo nada. Acho que as cores não são pigmentadas, ok, isso é logo um big no for me. E não, não gostei. Mas não sei, depois para espalhar com o pincel não me dava de nada jeito, não espalhavam nada bem, portanto, para mim é mesmo um não. Eu posso-vos dizer onde é que elas são da coleção da Lucidiva Magnetic Lose Eyeshadow. Vou só mostrar esta porque a outra é igual. Para mim é um não. Pessoalmente, eu não gostei, ok? Mas se vocês gostaram, ou se já estão lá em casa para experimentar, experimentem a ver se gostam. Já quase a terminar. Trago-vos este produto da Primark, aqui duas clássicas, mas doém. Que são estas 30-pack Eyeshadow Covers. Costaram 1,5€ na altura e acho que ainda estão no mesmo preço. São estas bandazinhas. Havia em vários tamanhos, os maiores, aqui por baixo, e depois os mais pequeninos. Eu não sei porque é que isto está a fazer tanta luz, cá estão eles. Eles os dão um jeito, mas eu não gostei deles. Eu acho que para mim, fazer a fita cola é muito melhor. Porque, por exemplo, eles têm esta parte assim, portanto, eles não são retos. Portanto, se eu queria um efeito reto, não conseguia. Eu vou valer isto em dois, ok? Isto ajuda, mas não é o mais perfeito. Eu continuo a recomendar. E eu próprio se precisar a utilizar. Quer dizer, hoje eu não faço dessa forma, né? Mas para mim não é algo que eu gostei. Tipo, dá jeito, quer dizer, ajuda, mas não é o mais perfeito. E por fim, trago-vos esta máscara da Red Girl, da Benefit. Ok? Eu super a amei. Portanto, isto para mim está avaliado em 5. Acho que ela é super precisa, super boa. Eu não sei se isto é volume ou alongamento, mas para mim, eu acho que é mais alongamento. Não é volume. Para mim está avaliado em 5. Eu super amei, ok? Super recomendo a comprarem. O preço não é assim tão agradável, mas ela compensa, de facto, mesmo muito. E assim termina este vídeo de terminados. Espero que tenham gostado dos meus terminados. Eu acho que há terminados que eu não trouxe. Também está ali para a caveta todos perdidos. Mas pronto. Eu espero então que tenham gostado deste vídeo mais uma vez, ok? Já sabem que é mesmo muito importante. Antes de sejam aqui deste vídeo, subscreve-em aqui em baixo ao canal no botão vermelho e isso é mesmo muito importante. Assim que subscreverem, cliquem no sininho ao lado para ativarem todas as notificações quando subscreverem aqui ao canal. Também não se esqueçam de deixar o vosso like que é mesmo muito importante. E por último, seguirem-me nas minhas redes sociais que é mesmo muito importante. Tanto as pessoais, mas também muito, muito importante as profissionais. Um grande beijinho e vejo no próximo vídeo. Beijos. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto